Como é que fala? Sexual... Fala aí a de Marvin Gaye, como é que fala? Sexual healing Como? Como é que tá escrito? Sexual healing, é assim? Com H? É Valeu A ciência comprovou, minha gente, música e sexo tem tudo a ver A música dá aí aquele clima bacana, inspira um romantismo E sem falar, que provoca uma química bem legal Pra trazer aí um ritmo, ajuda na respiração E neste vídeo você vai saber as 5 canções que fazem o maior sucesso no mundo inteiro na hora do rali-rola Agora atenção, porque isso aí foi uma pesquisa feita pela Universidade de Londres Ou seja, não representa os meus gostos E pode também não representar os seus gostos, tá? Mas eu vou mostrar o que a pesquisa aponta E você comenta aqui embaixo se concorda ou discorda Deixa o seu joinha e claro, se inscreve aqui no canal, viu? Então bora lá, saber quais são as principais músicas que estimulam mais o desejo sexual Em primeiro lugar saiu Will You Love Me Tomorrow A música foi selecionada por 2 mil entrevistados Como sendo a melhor canção pra ativar o desejo sexual E aí, como é que seria transar com esta música? Em segundo lugar o clássico sexual Não vai sair Ai Jesus, vai sair Como é que é? Sexual healing Em segundo lugar o clássico de Marvin Gaye Sexual healing Falei certo? Uhul! Tá aí, ó, pra você Agora, minha gente, essa foi a maior surpresa pra mim E você vai me dizer se você concorda ou não Transar com bolero de Ravel Bom, está na lista também a Bohemia Rhapsody do Queen Mas será que dá pra fazer sexo com isso? Você vai saber agora Essa daqui eu concordo porque foi de um clássico do cinema Que é Dirty Dancing Essa música foi escolhida tanto por homens quanto por mulheres Que não esquece aquela cena clássica da mocinha Como é o nome da mocinha? Deixa eu olhar aqui Da Baby saltando Pulando, correndo Pros braços do John Portanto, meus amores, deu pra perceber Que a música ativa aí uma parte do cérebro Que pode ajudar muito a você manter a conexão com a outra pessoa na hora do sexo, né? Mesmo que aquele sexo não seja tão bom Mas a música pode influenciar e ajudar bastante É claro que cada um tem os seus gostos pessoais Isso pode não representar o seu gosto E aí você vai escolher o que mais lhe agrada E o que mais vai agradar a pessoa que tá com você E pra completar aqui as músicas deste vídeo É claro que eu separei as minhas preferidas, né? E vou mostrar pra você agora Selecionei cinco músicas que eu gosto e que eu acho bem bacana Opa! Para tudo! Você que tá me assistindo aí já se inscreveu no canal? Ainda não? Então deixa o seu joinha Se inscreve, assina o sino de notificação Pra saber toda vez que eu publicar um vídeo novo Porque você vai saber mais conteúdo sobre o tema aqui no canal É só procurar os vídeos, viu? E assistir e se informar E a minha primeira música da playlist de Alinho É Atlas de Eta James Minha paixão chegou Meu amor chegou Essa é boa Dá pra fazer um sexo bem assim amoroso, românticozinho Com ela, viu? Vamos pra segunda agora A minha segunda música preferida Ela é um pouco mais agitada Mas a letra tem toda a relação com o sexo Essa pegada É da Zara Larson A You Do Like Pronto, essa dá Você agita mais A terceira música preferida é The Weeknd Olha lá Refrão agora 30, 30 Minha próxima música que eu já perdi a contagem Qual é o número 4? A minha quarta música é Rihanna Sex With Me Pronto Já deu, é 5? Tô perdida agora At last you'd like You can do with me Falta uma só Falta uma Vamos lá Titicote E essa música Falei Foi rápido Mas tudo bem E essa música é legal Porque ela disse Foi inesquecível Quero ter você Quero ter alguma coisa assim Mas foi inesquecível É isso minha gente Pronto Então As músicas foram essas Você concorda Não concorda Me diz Qual é a sua música preferida Pra na hora do rale rola Escreve aqui embaixo Deixa o seu joinha E lembra que o bom da vida É amar transar e gozar E me diz aí o que você achou Das minhas interpretações Porque agora eu tô virando atriz também Beijo Tchau Olha eu tô dizendo que eu tenho que acrescentar a música brasileira Mas eu não me imagino transando com alguma música brasileira Você se imagina Qual música O outro aqui disse que transou com a música de Ivete Qual música você dançou com a música de Ivete Eu quero beijar Não lembro agora Eu quero botar a uva no céu da sua boca Eu quero enfiar a uva no céu da sua boca Chupar toda Você vai ficar lá assim com Ivete Chupar toda Ai gente não dá Mas aí eu acho que não vai ter romantismo na hora Você transar com Ivete Me perdoe Ivete Ótimo mas não dá Sexo Hello Sexo Homem Homem é sexo na caixinha Amor e outra Hello Isso é verdade Mas eu não me imagino tá lá né Música brasileira não sei Não pensei Se você quiser me dizer alguma música brasileira Que possa rolar o sexo Eu vou adorar E quem sabe gravar outro vídeo pra vocês Tá bom Beijo Mas você tá aqui só no quadril né Só do pescoço pra marca É Deixa eu chegar o trecho certo Calar do outro lado De ladinho né Isso Assim Isso Onde você vai achar? Não tem que ser assim por minha só Renan Ainda tá Peraí Peraí Ué Tô com vergonha Sexto Peraí Mas é um trechinho mesmo Eu não posso pegar forte nada disso Sexual Eu não vou acertar falar essa zonra não gente Fala de Sexual 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 Agora essa Como é que fala Essa Bohemia Rapsodi Bohemia Rapsodi É assim mesmo Tá Fazendo toda Borrinha 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 Pronto Aí vem a interpretação né Eu vou me jogar na cama Fazendo essa cena assim Ali tá E você vai ficar falando Ei Boa Boa